Música Mas nem só de carnaval vivem os moradores de Campo Grande nesta semana. Está sendo realizada a quarta edição do Museu Itinerante do Game Show. Além da exposição, com mais de 200 modelos entre os antigos e da nova geração, o visitante pode participar de concursos e campeonatos de jogos. Dos mais antigos até os de última geração. A quarta edição do Campo Grande Game Show traz uma exposição com mais de quatro décadas de história. E o melhor de tudo, no Museu do Game é possível ver como funcionavam e até mesmo jogar em alguns deles. De graça. Cleidson é dono dos 200 modelos que estão expostos no evento. Segundo ele, é o maior museu de videogames em exposição do Brasil, garantindo conhecimento e diversão para todas as idades. Obviamente há colecionadores no Brasil que tem mais videogames do que esses 200 que estão expostos. Mas aqui é o que a gente faz para compartilhar essa paixão que a gente tem pelos videogames com as pessoas. É muito legal você ver um pai, nessa faixa de 40 anos, como é a minha, trazendo o filho para conhecer a história na época que ele jogava um Atari, por exemplo. E o filho conseguir mostrar para ele quais são os novos videogames, como o Playstation 4, o Playstation 3, entre outros que estão aqui expostos. Então você acaba integrando a família em prol de uma paixão única que é o videogame. O evento trouxe atrações para todos os gostos. Tem simulador de corrida para quem já gosta de acelerar. Nos jogos de computador, a galera confere o que o evento traz de novidade. Tem gente que gosta só de olhar e tem outros que gostam mesmo de se divertir. Olha só a animação desses três. Esse casal tem verdadeira paixão por games. Um fascínio que vendeja a infância e que acabaram trazendo isso para o casamento. Tem jogos que a gente joga junto, a gente até compra porque pode jogar junto, mas também a gente tem os nossos gostos individuais, né? Para Daniel, os jogos evoluíram muito e cada dia que passa, se torna mais prazeroso para ele. Hoje em dia você tem história, você é uma trama, você tem finais alternativos, dependendo do jogo. E a cada escolha que você faz durante o jogo, você altera o final, você altera uma parte da história. Então é como se você tivesse que chegar no final e se esforçar para isso. É como se você tivesse que terminar o livro. Se você não ler, não sabe o que vai acontecer no final. Da fantasia para o mundo real. André e Patrícia também gostam de games e resolveram ir além da ficção através do cosplay, uma prática de caracterização de personagens. Ele organiza e frequenta eventos pelo Brasil e diz que os concursos estão ficando cada dia mais exigentes. Ele vai ser apenas um desfile, onde a pessoa tem que vir caracterizada de um personagem, seja desenho, seja filme, seriado. Se é personagem da vida real, você pode fazer, se caracterizar dele e vir. Eu curto bastante. Nossa, que nem ele, ele fala assim que as pessoas, quando vem te elogiar, é o mais legal. Eu gosto muito de tirar foto, das pessoas chegam, nossa, ficou igualzinho, ficou bem legal. Essa é a parte mais prazerosa, eu gosto mais. O Campo Grande Game Show vai até o dia 16 de março, no Shopping Bosque dos Ipês, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Todos os dias tem atrações para o público, como concurso de dança, campeonato de jogo de computador, concurso de cosplay e sorteio de games. Obrigada.